Mas atenção, a gente já começa com a notícia Atenção, imagens na tela, joga aqui no telão, muito bem meu diretor Olha essa imagem agora na tela, olha só A imagem pra você do programa, telespectador Mais uma operação da polícia, as prisões acontecendo As imagens são incríveis, olha o que é que a polícia encontrou com o taxista Olha essa imagem, olha como tem munição Armamento, muito dinheiro, cerca de 100 mil reais, telespectador Tem todo tipo de arma aí praticamente, já deu pra ver uma pistola Olha isso meu povo, atenção, operação da polícia civil Tem até uma máquina de contar dinheiro, pelo amor de Deus Eita, é muito dinheiro, é dinheiro que garoto não conta meu filho De onde vem esse dinheiro, quem sabe de onde vem esse dinheiro Quem sabe, mas eu vou saber agora, atenção Natal Atenção Rio Grande do Norte Vamos saber agora, na tela da audiência, tá? Vamos saber agora, ao vivo Atenção, Val Lima, Val Lima, já vai conversar comigo agora Val Lima, rapaz, o que é que é isso? É dinheiro demais O que é que aconteceu com esse taxista? E a polícia encontrou tudo isso, arma, dinheiro Boa tarde, Val Lima Seja bem-vindo mais uma vez ao Patrulha da Cidade Boa tarde, Mário César, boa tarde a todos 140 mil reais em espécie de amigos Foi o dinheiro aprendido com o José Ranieri Ele, que de acordo com a delegada que está ao meu lado aqui A doutora Ana Laura, que responde aqui pela DENARC Vai explicar o que o José Ranieri representa É isso, doutora Dentro de uma facção criminosa Boa tarde Atenção, estamos com a imagem agora Deu aí um corte no nosso áudio, né? Infelizmente, o programa ao vivo é assim, meu diretor, né? Programa ao vivo, meu povo querido É desse jeito É o Patrulha da Cidade Mostrando o que realmente está acontecendo A imagem para você na tela aí A prisão, nessa operação da polícia DENARC em ação hoje pela manhã A prisão desse taxista Cerca de 120 mil reais O nosso repórter Val Lima, que está ao vivo Já adiantou aqui para nós Que estamos acompanhando também o nosso programa aqui Você em casa, pelo YouTube Nas redes sociais Olha só quanta munição A pistola prendida Tem até uma máquina aí de contar o dinheiro Mas é dinheiro demais, né? E aí, o delegado já vai conversar conosco daqui a pouco Né? Daqui a pouco, né? Agora dá? Alô, Val Lima É com você, meu amigo Volta aí Agora está tudo ok Pode voltar a conversar aí com a autoridade policial, meu amigo Oi, Mário Como estava falando, né? Antes de dar um probleminha no áudio O taxista Ele é apontado como sendo A pessoa que fazia a logística Para uma facção criminosa 140 mil reais foram apreendidos Com esse taxista E quem vai explicar Como funcionou Toda essa operação Que culminou com a prisão E a apreensão de todo esse material Doutora Ana Laura Ela que é a Que é a titular Aqui da DENAR Que vai falar pra gente Justamente como é que foi esse trabalho policial Doutora 140 mil reais Teve mais coisa apreendida também Teve, teve Bem, há 15 dias Nós recebemos a informação Que José Roneri Silva Ele era integrante Da facção Sindicato do RN De uma célula da facção E que ele era responsável Pela logística De transporte De dinheiro De drogas E de armas Então nós fizemos Há 15 dias Estamos Diligenciando Investigando algo Nas diligências Foram encontrados Indícios Da veracidade Da denúncia E quando foi ontem Ele foi visto Em atitude suspeita No bairro de Felipe Camarão Recebendo Uma encomenda De um homem Saindo Em seguida saindo Com o carro dele Com o táxi Na altura do bairro Do Bom Pastor Nós resolvemos abordar O carro E foi encontrado Droga Uma máquina De contar dinheiro E uma quantia Bem razoável De dinheiro Em notas fracionadas Indagamos ele A respeito disso E ele quis dizer Que eram não Eram economias E tal E a gente perguntou Onde é a sua casa Ele apontou Uma casa diferente Da casa dele Como já sabíamos Já estávamos investigando Sabíamos onde ele morava Mas ele tentou Enganar a polícia Tentou Tentou induzir Os policiais a erro Então fomos na casa dele Com autorização Do tio e do pai Entramos na residência Que são inclusive Pessoas de bem E quando começamos A fazer a busca Já encontramos Uma mochila De viagem Repleta de dinheiro Várias cédulas De valores diferentes Amarradas já Em maços De dinheiro E continuando A busca Encontramos Armas de fogo Munições de calibre Variado Inclusive de calibre Restrito Munições de fuzil Capa de colete Petrechos para o tráfico Saquinhos e piloque Papel filme E anotações de contabilidade De tráfico de drogas Com quantias vultosas Aí quando nós Somando Quando nós Realizamos a contagem Do dinheiro Deu Cento e quarenta e um mil Trezentos e oitenta e cinco reais Em dinheiro vivo Em espécie A gente se tem uma ideia Não é doutora De Do poder Econômico Não é Essa Quantia vultosa Não é Como circula Isso é uma pequena parte Não é Do que o tráfico Ele consegue Movimentar Em meio A rede De traficantes Aqueles pequenos Tem também Os distribuidores E a quantidade Imensa De viciados É verdade É uma quantia De dinheiro Assim É exorbitante A quantia de dinheiro Que o tráfico De drogas Movimenta Anualmente É coisa de bilhões De reais Isso aí é muito pequeno Cem mil Cento e cinquenta mil É Doutora Uma pergunta Que muitos fazem É justamente Esse dinheiro Quando ele é apreendido Qual é o caminho Que a polícia No caso É a porta de entrada A investigação Depois vai para a justiça Mas Inicialmente Quando esse dinheiro é apreendido Vai para onde? Bem Primeiro a gente Deposita o dinheiro Né Numa conta judicial E esse dinheiro Depois é encaminhado Para o Fundo Nacional De Combate às Drogas O FUNAD Todo Todo o dinheiro Arrecadado Todos os bens Eles são perdidos Né O juiz dá o perdimento De bens E vai para o FUNAD Outra pergunta Doutora Que muitos fazem 90% hoje Da situação De crimes Que acontecem Na sociedade A mãe desses crimes Seria a droga? Com certeza A droga É a base É a base De todas as facções criminosas Se você combater O tráfico de droga Você está indiretamente Combatendo todos os outros crimes Inclusive homicídios Que a maioria dos homicídios É quem irriga Isso É quem irriga Todo crime organizado É a base É de onde eles se alimentam Eles se alimentam Do tráfico Então na hora Que você combate o tráfico Você está diminuindo Toda a violência Que tem na cidade É assim É absurdo Inclusive A questão de homicídios Para servir de exemplo Para aqueles que devem mais É verdadeira essa história? Olha Pelo que eu tenho Da minha experiência Eu acho que todos Todos que devem ao tráfico Eles pagam com a vida Seja uma dívida pequena Seja uma dívida grande O traficante Ele não perdoa Independente do numerário Que ele perca Ele não perdoa E ainda tem esse problema Existe na família O viciado Mas quem sofre Quem paga também Pelo vício Daquele querido É a própria família É A família sofre muito A sociedade Tem a questão Da saúde pública Que a pessoa Que é dependente químico Ele tem a questão De que ele é um Ele causa Gastos Para a saúde pública Enfim O tráfico de drogas É um crime Que tem várias Ramificações negativas Assim É uma falácia Dizer que o tráfico É um crime Sem violência Ah, vender droga Não tem violência Em vender droga Mas toda a violência Que tem por trás disso Que a impressão Que a gente tem É que as pessoas Preferem fazer de conta Que não estão vendo Mas é um crime Que arrasta Muita coisa ruim Junto com ele Doutora Ana Ana Laura Foi uma explicação Eu espero que o telespectador Também tenha gostado Da explicação Foi fundo aqui No problema Causado pelas drogas O viciado O mal A sociedade Parabéns pelo trabalho Da equipe da DENARC E como bem a senhora colocou Afetando o caixa Afeta toda a estrutura Das organizações criminosas Obrigado doutora Eu volto com você Mário Ok, ok Muito obrigado Val Lima Pelas informações Parabéns aí A entrevista Da delegada Pois é Vamos aguardar mais informações Porque eu tenho impressão Que pode ter mais alguém Envolvido aí Pode ter mais alguém Envolvido aí Viu? Você viu já A prisão do taxista Há armas apreendidas Munições apreendidas também E ainda o dinheiro Recuperado aí Chega de 140 mil reais Atualizando aqui pra você O programa aqui ao vivo Mas pode ter Outras pessoas envolvidas Quem sabe Vamos